Atenção, notícia urgente, se é urgente, está aqui no BG, vem pra cá, Gigi, vem pra cá, o Ministério Público de Alagoas deflagrou uma operação no Agreste Alagoano, vamos ao vivo saber os detalhes com o Protássio, quais são os detalhes e informações, Prota? A operação, Tiago, foi deflagrada na manhã desta terça-feira, envolvendo o Ministério Público através do GAECO, que é o grupo de atuação especial no combate às organizações criminosas. A gente acabou de receber a informação via Ministério Público das ações desta operação, que tem o objetivo de cumprir um mandado de prisão temporária contra um ex-secretário de articulação política de um município que fica no sertão do Estado, além de dois mandados de busca e apreensão que são para coletar elementos relacionados às investigações nessa área da saúde. E segundo as informações do Ministério Público, dois contratos que somam cerca de 250 mil reais são alvo desta operação que está em andamento. Ainda de acordo com as informações do GAECO, que atuou com a parceria da 4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema, o ex-secretário municipal participou de fraudes cometidas por empresários do ramo de medicamentos, os quais teriam sido fornecidos por notas fiscais para uma determinada prefeitura do sertão de Alagoas sem o devido repasse desses medicamentos que supostamente foram adquiridos. O município investigado, por sua vez, pagou grandes quantias para essas empresas responsáveis, sendo que parte dos valores foram destinados a agentes públicos configurando, portanto, o crime de corrupção. O Ministério Público também confirmou que durante o cumprimento de mandados foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos que serão trazidos para a sede do GAECO, onde vão ser analisados resultados desta operação deflagrada na manhã desta terça-feira. Tiago.